O Niquinho tá crescendo a cada dia que passa Calma, calma Eu só não sabia que ia chegar o dia que ele ia namorar Tô chegando em casa agora e o Niquinho falou pra mim vir correndo Ele falou que quer pedir pra namorar uma menina Vocês lembram do Niquinho? Ele era pequenininho Mas agora tá chegando a hora Ele quer namorar, isso é inacreditável Mas eu vou ajudar ele com tudo É difícil quando você gosta de alguém Vamos lá ver ele agora porque ele tá se arrumando E ele quer que eu ajude ele A comprar aliança, a comprar um buquê de rosa Essas paradas todas aí Se você estuda e gosta de alguém nessa escola Já vai comentando aí E comenta se a pessoa que você gosta gosta de você também Porque a pior coisa do mundo é você gostar de alguém E essa pessoa querer só sua amizade Niquinho 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 Como assim não entra? Abre logo a porta O que que tá rolando? Tá bom, não entra por quê? Você tá se arrumando? Tá aí, eu não vou poder ver? Calma aí Vai, deixa eu... Calma aí Tá bom, eu vou esperar 5 segundos e você sai quando você estiver pronto Ninguém vai rir de você, tá? Vamos lá, que todo mundo senta lá, espera Senta lá Tá todo mundo preparado aqui Ninguém vai rir, pode vir Calma, calma Ninguém tá rindo Não, ele não tá feião Jade, para Olha a sua roupa, ele tá bonito Como ele tá? Ele tá lindo Deixa eu ver isso Cara, você quer pedir mesmo a mão da sua criança em namoro? Sim Eu vou te ajudar Ah, mano, mas eu preciso ir pro shopping pra comprar flor aliança Vai dar fudendo Calma, calma Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Calma, relaxa Vai dar tudo certinho Né, Natália? Hoje é o dia A gente vai lá Vambora Deixa eu só como que você tá aí Rapaz Que por... Você tá de Jordan? É Caraca, como assim? Você colocou Jordan, mas tá bom Tá bonitão Deixa eu ver como é que você tá É, você tá bem bonito Bora lá pro shopping comprar a melhor aliança e a mais cara do planeta O Niquinho vai tentar ganhar um presente pra namorada dele Antes da gente comprar as flores e comprar a aliança, né Niquinho? A aliança é bem cara Por isso que a gente veio bonitão aqui e comprar a aliança dele Você acha que você vai conseguir algum ursinho pra ela? Mas eu acho que eu vou conseguir um ursinho Se você não conseguir um ursinho pra ela, provavelmente Niquinho Ela vai ver esse vídeo e vai ver que você fracassou Relaxa Vamos lá que esse namoro vai sair hoje Olha aqui, ó 10 reais é 10 fichas E a gente vai conseguir pegar um ursinho Tem máquina de 2 reais Só que isso aqui é ruim de pegar de plástico, ó Tem máquina de uma ficha Que é só esses pequenininhos aqui E tem máquina que vai duas fichas Olha só aqui como é que é o tanto de ursinho Aqui é como se fosse um carro, o ursinho tá aqui E aqui, por exemplo, é tudo duas fichas Olha o tanto de máquina que você pode ir Você pode escolher uma E uma delas que você escolher, você pode ir Eu acho que eu vou nessa e vou tentar pegar Tá, mas esse aqui Ele tá bem colado Provavelmente você não vai conseguir Tem que ser um que tá no meio Tipo esse verdinho aqui, ó Ou esse aqui, deixa eu ver Caraca Deixa eu ver Esse, esse, esse aqui Eu vou tentar esse, tá? Tá bom, vamos lá Você tem que colocar duas fichas Aí, deixa eu te ajudar Coloquei uma Coloquei duas Vê se tá mexendo Aí, Niquinho Calma, calma, calma Calma Você acha que é aí? Aqui? Não sei, cara Você acha que vai Você que sabe Então vai Vai, Niquinho Aperta, aperta, aperta Opa Ah, não Calma aí Mas ele, ele, ele a coisa depois solta Calma aí que a gente vai fazer uma jogada aqui Dá as fichas aí Acabei de colocar as fichas E o Niquinho vai tentar mais uma Você vai aonde? Você vai aonde? Tô nesse verdinho aqui, ó Calma, cara Deixa eu ver Vai um pouquinho mais pra lá Mais Mais um pouco, não? Não Cara, Niquinho Eu não sei não, cara Aí é com você, cara Eu não sei não Eu não sei Aperta, aperta, aperta Opa, opa Ah, ele pegou errado também Cara, ele pegou meio que errado Você já gastou duas jogadas Tem mais uma Se sua crush eu ver esse vídeo Provavelmente vai dar ruim Sem namoro, velho Vai, Niquinho Calma aí Calma mais pra cá Não vai Não vai mais? Não vai Calma aí Aí Opa, opa Ah, que isso, cara Não mais? Calma aí Não vai Ah, tá zoando Não, não tô zoando Ah, mano Pega esse aqui, ó Vai aqui, ó Nossa Vai, Lhamas Agora você Calma aí Vai, Lhamas Vai, você consegue, você consegue Não dá Não for de sua vez Não, não compra louco e aliança Bora de aliança Porque você precisa comprar Senão você vai acabar gastando Todo o seu dinheiro Tentando pegar esses bichinhos E aqui não dá certo Não for de sua vez Não, não compra louco e aliança Bora de aliança Porque você precisa comprar Senão você vai acabar Gastando todo o seu dinheiro Tentando pegar esses bichinhos E aqui não dá certo Chegamos aqui na parte Das alianças Eu não tenho o dinheiro pra comprar isso Calma, deixa eu ver R$2.600 Tá, e se a gente comprasse um colarzinho? Olha esse aqui, ó R$3.000 Tá bom, quanto você tem pra comprar as alianças? R$1.000 R$1.000 não tem como comprar aliança com R$1.000, Niquinho Vem aqui, ó, deixa eu ver Tá, você precisa de um anel de namoro Um anelzinho do mais fininho, olha quanto que é R$1.000,00 R$1.000,00 Tá, não, sério, sério, quanto você tem? R$100,00? R$100,00 R$150,00 R$150,00 Tá, e se eu te emprestar Ah não, eu tenho que te prestar muito dinheiro Eu não vou te prestar Tá bom, e se a gente fosse numa loja mais barata Que vendesse uma aliança mais bijuteria? Olha só, esse aqui de R$5.000 R$147,00 R$147,00 Só que as pratas são legítimas, não é de ouro Tá, calma aí, deixa eu ver essas de pratas R$147,00, só que aqui não é aliança É só anel Tem que ter um lugar que tenha aliança Porque você usa uma e ela usa outra Deixa eu ver aqui, ó Aqui, por exemplo, ó R$198,00 R$122,00 R$122,00 Ah, tá, eu posso te emprestar dois Só que aí, você vai comprar uma só? É, verdade Vamos ver num lugar mais barato Achamos uma aliança, o par Por R$140,00 R$1,00 Caraca, uma aliança Vamos lá ver se serve no seu dedo Queria ver o parzinho dessa aqui Você acha que dá pra arrumar uma pra caber no dedo dele? Vamos lá ver aqui, ó Essa aqui mesmo Mais em conta mesmo R$140,00 É, de R$140,00 É, pode ser Pra ver como é que fica Calma, 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 calma Calma, calma Ele tá medindo o dedo do Nikim agora É bem pequenininho, mas... Aê Caramba Que número que é? É 15 15 E a outra do tipo A outra acho que 15 também? 15 15 também, acho que 15 Vai dar certo, vai dar certo, Nikinho Vai dar tudo certo Experimentando E aí, ficou firme? Ficou firme Deixa eu ver Caraca, você tá bonitão, hein Já dá pra pedir ali namoro, não dá não? Não, dá pra pedir Legal A outra é do mesmo tamanho? Só tem a pedrinha Ah, legal Ele tem a pedrinha, ó Essa aqui é pra moço usar, né? Ah, legal Então, no caso, ele tá tentando agora, né? A gente tá trabalhando isso, né, Nikinho? Chegando aqui, e aí? Tá preparado? Mano, tô preparadíssimo Tá com a aliança Não consegui me encontrar flor Mas tá... Você tá com coragem Tô com coragem Tá, a gente vai lá agora E eu vou com você na casa dela Galera Se esse vídeo bater pelo menos 2 mil likes A gente vai lá E vai filmar tudinho Porque a menina ainda não gosta de fazer vídeo Mas se bater 2 mil likes A gente vai filmar ela A gente vai filmar Vai filmar ele pedindo ali namoro Vai dar tudo certo E o Nikinho vai ser feliz pra sempre Né não? Isso aí Então até o próximo vídeo Tchau, tchau